Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma aula de trabalho de conclusão de curso 1 para a turma do P9 Manhã de Enfermagem. Sejam todos bem-vindos. Eu pergunto se vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube. Concordam? Sim. Então, partindo de tudo que a gente já falou na aula passada, nas aulas anteriores, vamos dar continuidade hoje ainda com exemplos de como que a gente deve estar raciocinando para construir o nosso trabalho, com alguns exemplos. A gente já viu que o trabalho se inicia a partir da observação de algum problema que faz com que você consiga gerar uma pergunta, que dará origem a uma hipótese que é o que você acha que vai estar respondendo aquela pergunta, fazendo com que você desenvolva o seu objetivo e uma metodologia para que você consiga alcançar os objetivos da sua pesquisa, fazendo com que você possa ter condições de coletar os seus dados. Coletando os seus dados, você vai conseguir desenvolver a sua pesquisa, gerando ali resultados de discussão, onde você vai avaliar se a sua hipótese for aceita, chegando a uma conclusão que pode dar origem a teorias ou paradigmas e também a novas pesquisas. Continuando, então, na questão da coleta de dados e avaliação da hipótese, vamos continuar com algumas estratégias que a gente pode estar utilizando, alguns exemplos de coleta de dados. A primeira pergunta de hoje, lembram que eu falei que o material das três primeiras aulas vão existir perguntas dentro do material que vai corresponder ao TED de vocês? Então, essa é a primeira pergunta da atividade três. Tem escrito aqui em cima, então, quando vocês estiverem buscando no material, não precisa ter dúvidas o que é pergunta do TED e o que não é. O material eu enviei para a representante de turma hoje, tanto da turma da manhã quanto da turma da noite. A da noite eu vou ter que reenviar porque o e-mail que eu digitei, eu digitei errado, ficou faltando informação. Então, agora, tarde, quando terminar a aula, eu reencaminho para ela. Está o material de todo o semestre, tá bom? Então, a pergunta que vocês devem responder é como testar sua hipótese? Ou seja, definam exatamente como será a metodologia de vocês. Continuando, então, a gente tem como exemplo, pesquisas que podem ser desenvolvidas através de uma manipulação experimental, onde o pesquisador faz alterações no seu sistema experimental e mede o efeito daquela alteração, para dizer se realmente foi condizente com o que ele esperava, alcançou um outro resultado, ou coisas do tipo. Já no estudo observacional, o pesquisador não manipula nada. Ele simplesmente observa as relações entre as variáveis que ele definiu, que fariam parte do seu instrumento de coleta, e vai anotando aqueles resultados aos quais vão sendo apresentados através da observação daquele pesquisador. Lembrem-se que um bom desenho amostral é um compromisso entre a quantidade de informação que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição, certo? Isso é extremamente importante que vocês consigam fazer uma metodologia que leve em conta tudo o que vocês têm para que vocês consigam obter os resultados. Ou seja, não adianta eu construir uma metodologia onde eu vou precisar de um monte de equipamento, de um monte de dinheiro, onde eu não tenho condições de ter isso à disposição, certo? Então, essa frase, traduzindo ela, ela quer dizer isso, que você tenha um compromisso entre a quantidade de informação que você pode ter, que essa quantidade de informação, por exemplo, pode estar relacionada a insumos, materiais que vocês vão precisar estar coletando, e isso tem que estar relacionado a quanto de recurso você tem à disposição. Não adianta eu querer fazer, vamos supor, um estudo com análise de glicemia, por exemplo, onde eu vou precisar daquelas citinhas, né? E eu coloquei lá no meu trabalho que eu vou coletar de mil pessoas, só que você só tem dinheiro para custear a pesquisa para 200. Então, você vai precisar readequar a sua metodologia ou buscar alguém que te patrocine para bancar essa diferença aí de verba que falta. Segundo a questão de hoje, existe variação entre indivíduos, objetos e populações? Como eu já havia dito para vocês, sempre isso vai variar de acordo com o trabalho de vocês, certo? Então, o trabalho de A, de B, de C, né? De diferentes alunos vão poder ter variações diferentes. Então, observem no trabalho de vocês, se é importante você coletar informações, por exemplo, de idade do indivíduo, classe social, peso, altura, a região onde ele mora, vamos supor, o tipo de acidente, se for um estudo que você vai estar avaliando, acidentes relacionados à motocicleta, por exemplo. Então, existem vários tipos de sequelas, de acidentes que podem acontecer entre motos. Um exemplo, moto, 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 carro, moto, pedestre. E vai existir uma influência também, dependendo da região que você estiver fazendo o estudo. Tem regiões onde você vai poder ter mais acidentados por moto do que outras. Então, você deve estar pegando essa informação. Independente de se o trabalho é bibliográfico ou de campo, você deve definir quais as informações que vocês devem estar coletando. Então, vocês precisam identificar as variações para que não exista influência, posteriormente, nos seus dados pela falta da coleta adequada dos resultados de vocês. Então, aqui nesse exemplo, existe variações ao acaso? Na verdade, a gente sabe que existe, pouco foi falado na aula passada, por isso que essas variações ao acaso fazem com que existam tantas pesquisas pelo mundo, porque vão existir, nem todo mundo é igual. E, através disso, a gente vai ter resultados diferentes. Então, as variações ao acaso vão ser a diferença entre valores medidos da mesma variável e indivíduos do mesmo conjunto. Um exemplo aqui, grupos de pessoas onde eu vou estar verificando a altura delas. Então, são indivíduos do mesmo conjunto, no sentido que são todos seres humanos, e eu vou estar avaliando a altura onde, por exemplo, se eu estiver fazendo um estudo onde eu esteja medindo a estatura das pessoas, a gente já sabe que pessoas que moram mais ao sul do país, na região sul, elas costumam ser mais altas. Por quê? Porque na colonização do Brasil, existe muita influência de pessoas que vieram da Europa e permaneceram lá no sul, e essas pessoas possuem estatura maior. Estou falando de uma forma geral, a média da população do que aqui, por exemplo, no Nordeste. Então, suponha que você quer testar o efeito do consumo de uma dieta rica em proteínas subministrada à criança sobre a altura na adolescência. Eita, professora, eu não entendia nada, mas calma que eu vou explicar para vocês. Então, você quer fazer o seguinte, deixa eu transmitir minha outra tela aqui para vocês, vou passar aqui para o Word. Aqui. Então, o estudo é o seguinte, vocês vão desenvolver uma pesquisa onde vocês vão pegar crianças crianças de 5 anos de idade e vocês vão fazer com que essas crianças elas sejam estudadas por 10 anos. A pesquisa durará 10 anos. Ou seja, essas crianças, ao final, estarão com 15 anos de idade. Eu quero saber se uma dieta específica vai influenciar na altura dessas crianças. Então, eu peguei 100 crianças, 100 crianças de 5 anos de idade que estudam em uma determinada escola todas elas com 5 anos. Vou fazer uma pesquisa onde eu vou no almoço dar uma dieta específica que eu quero testar se essa dieta vai influenciar na altura dessas crianças. E aí, gente? Vou passar 10 anos estudando com estas informações que eu tenho aqui. Essas informações são suficientes para eu desenvolver meu estudo ou eu preciso de mais informações para que eu não acabe chegando aos 10 anos e o trabalho não tenha servido para nada? O que é que vocês me dizem? E aí, pessoal? Pessoas? Pessoa, eu acredito que precisa de mais elementos. Quais? Eu acredito que em relação a sexo, porque tem variação, digamos, sem crianças. Aí, poderia colocar, dividir como elemento crianças do sexo masculino e feminino. poderia ser, porque isso varia muito no desenvolvimento. Quem mais? Deixa eu ver. A idade, não. Porque a idade, no caso, teria que ser obrigatoriamente... Todo mundo já vai começar com a mesma idade. Então, a idade não vai influenciar. Todo mundo vai iniciar e começar com a mesma idade e terminar com a mesma idade. O que mais? Ninguém? A localização também, né? Localização de quê? Digamos, a senhora acabou de citar como exemplo pessoas do sul e pessoas do nordeste. Essas 100 crianças podem ser, digamos, distribuídas em todas as regiões do país, suponhamos. Mas eu disse que vai ser uma única escola. Ah, sim, sim, sim. Certo. Então, isso aí não teria muita influência. É, de fato. Então, vamos lá, já que o resto da turma está com preguiça de pensar. Cíntia, bem-vinda. Bom dia. Tudo bem. Eu enviei para o seu e-mail, não sei se você já viu, o material da turma, tá? Da disciplina. Tá, vou ver agora. É. Então, neste exemplo aqui, vamos pensar. eu vou pegar 100 crianças que estudam numa única escola, todas com 5 anos de idade, e vou fazer uma pesquisa que vai durar 10 anos. Essa pesquisa consiste em todo dia, durante o almoço, eu vou dar uma dieta específica lá para essas crianças, porque eu quero ver se isso vai influenciar na altura delas. Então, quando elas estiverem com 15 anos, eu vou, né, verificar se houve essa influência. porque de 5 a 15 anos de idade, houve, né, basicamente, todo o crescimento que esses jovens iriam ter e ia chegando ali no máximo de altura, vamos dizer assim. Então, a gente tem o seguinte, eu substituiria sexo por uma questão que, querendo ou não, vai estar relacionada a isso, tá? É... Então, hereditariedade. Vou escrever errado pra aí. Hereditariedade. Ou seja, fatores genéticos, né? Se eu tenho pais com a estatura alta, né, se eu tenho pais de origem europeia, né, vamos supor, a origem do sul do país, mesmo que eu tenha nascido aqui no Nordeste, e são pessoas altas, tal, então, a tendência é que, né, a estatura daquela criança seja uma criança mais alta. Então, existem cálculos, hoje em dia, que é possível a gente estar relacionando o tanto de crescimento que aquela criança iria ter. Oi, finalice, pode falar. Professora, eu acredito que qualidade de vida também, né? Porque assim... A gente vai chegar nisso, já já. Pode falar, pode falar. Porque todas as crianças podem receber a mesma dieta na hora do almoço, mas outras, algumas podem ter uma alimentação completa ao longo do dia e outras não, né? Uma alimentação pobre, deficiente. ou até nem ver, né? Aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas que a única refeição do dia que ela tem é aquela disponibilizada pela escola. Se não fosse a escola, ela não iria comer o dia todo. Então, é lógico que crianças que possuem, no caso aqui, a gente pode colocar, que seria o item que eu iria colocar a seguir, classe social. Porque eu falei que todo mundo estudava na mesma escola, mas eu não disse que era todo mundo na mesma classe social. Então, pessoas que têm uma classe social melhor vai poder ter pelo menos as três refeições, né? Já quem é uma classe social mais baixa, pode ser que seja só a única refeição que ela tem. E lógico, você comer uma vez ao dia, você não vai ter o desenvolvimento que você teria se você tivesse pelo menos as três refeições, as três principais refeições. Então, vamos lá. Seguindo aqui na heretariedade ou fatores genéticos. Então, existem cálculos que através da altura dos pais e alguns cálculos referentes a alguns ossos da criança que são medidos quando ela é pequenininha, dá para se ter uma estimativa da altura final dessa criança. Se eu não fizer esse cálculo inicialmente, como que eu vou saber quando a criança chegou lá, virou adolescente, chegou aos 15 anos, se ela cresceu, o que realmente iria crescer? Porque, lógico, ela com 5 anos e ela com 15, naturalmente, ela vai crescer. Então, se eu não sei qual seria a estimativa da altura daquela criança, pode não ter sido a dieta que influenciou. Então, eu preciso estar observando esses detalhes. Então, eu faço esse cálculo, eu verifico qual seria a estimativa da altura dessas crianças, e aí, quando eu terminar o estudo daqui a 10 anos, eu vou dizer, ah, essa criança ficou no esperado ou cresceu mais ou cresceu menos, eu vou poder identificar se isso foi devido à dieta, certo? Para eu contornar fatores externos, né? Lembra dos fatores de confusão, os confund factors que a gente viu na aula passada? Então, a gente tem o seguinte, se, se bem que eu acho que fatores de confusão eu vou falar hoje, nem lembro agora. Bom, mas a gente vai falar. Fatores de confusão são aquelas situações onde existe um fator que você não observou que está influenciando o seu trabalho. Então, aqui seria a classe social. Se eu não coleto a informação referente à classe social, a influência pode ser simplesmente porque aquela criança, ela não tinha as alimentações durante o restante do dia. Para contornar isso, eu vou fazer o quê? Escola em tempo integral. Na escola em tempo integral, eu vou poder disponibilizar a todas as crianças as três principais refeições do dia, não havendo influência ali, né? Nas questões que alimentícia, né? Da dieta da criança durante o dia. Outro fator que pode influenciar é a prática de atividade física. Como eu vou colocar essas crianças em tempo integral, então eu posso deixar em um período elas estudam e em outro período elas fazem exercício, né? Porque a classe social também vai influenciar nessa questão. Se eu tenho condições financeiras, eu posso matricular meu filho numa escolinha que vai ter um professor, um profissional ali, avaliando os movimentos, ensinando tudo direitinho, consequentemente as chances de lesão, né? De fazer algo errado são menores. E a gente sabe que a atividade física ajuda, né? No desenvolvimento das crianças. Então, a classe social também não iria ter influência aí porque todo mundo teria as mesmas condições, né? De qualidade ali de atividade física. Então, observem que são informações extremamente importantes, mas que se não tiver relevantes, né? Se não tivessem sido coletadas, ia ser dez anos de trabalho, ó, jogado no lixo, dinheiro jogado no lixo, não ia servir para nada essa pesquisa, tá? Então, a gente, para fazer esse estudo, a gente precisaria disso, né? Contornar fatores externos e observar outros fatores que pudessem estar influenciando os resultados futuramente. Então, a classe social, né? que vai influenciar na questão da alimentação, nas atividades físicas, a questão da própria heretariedade, que aí, no que eu faço o cálculo, né? Lá da altura, esse cálculo, ele já é a estimativa. quando eu tiver menino, a estimativa do cálculo vai ser X. Quando eu tiver menino, a estimativa vai ser Y, certo? E o cálculo que existe, ele já leva em consideração essa questão do sexo que Tinalice tinha falado. Por isso que eu substituí para ficar um ponto único aí. Deu para entender, gente, esse estudo? Deu sim, professora. Pronto. Então, vamos continuar. Então, eu queria testar o efeito, né, de uma dieta rica em proteínas para verificar se crianças iriam, né, ter influência na altura delas quando elas estivessem adolescentes. Então, como contornar a variação ao acaso, a gente identificou, né, que existem fatores ali, aqueles que eu sinalizei, que iriam estar influenciando. Então, um bom desenho experimental minimiza as variações ao acaso, de forma que a variação que estamos a testar possa mais facilmente ser detectada. Ou seja, quando eu desenvolvo uma boa metodologia, eu observo todas as variações que podem estar influenciando, os fatores de confusão que poderiam estar no meu trabalho, eu consigo de fato definir que na minha pesquisa aquele resultado realmente é o resultado e não é um resultado errado porque eu esqueci de coletar alguma informação. Certo? Então, a estatística é uma ferramenta para relacionar as características de um conjunto de dados limitados, ou seja, uma amostra. Só que essa amostra vai ter as características do universo ou da população a qual ela foi tirada. Exemplo, vão considerar que isso aqui fosse uma cidade, uma população. Então, dependendo do estudo que eu for fazer, eu não preciso pegar todo mundo para fazer parte do meu estudo. Eu só preciso pegar uma parte dela. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei para vocês da altura? Agora eu não lembro se foi nessa turma. hein, gente? Vocês me lembram aí que agora eu deu branco. Deixa eu ver aqui no material. Se foi nessa turma ou foi outra? Ah, não. Eu ainda não falei nessa turma, não. Tá. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, se eu vou querer avaliar a altura das pessoas, então, eu não necessariamente preciso pegar 100% da população. Eu posso pegar uma amostra. A estatística vai estar ajudando nisso. Existe um cálculo que a estatística faz? A estatística vai estar ajudando vocês justamente a estar calculando isso. Tá? Deixa eu tentar fazer aqui, mostrar para vocês. Considerando aqui que a gente tenha uma uma como é que eu falo? Um gráfico. Tá? Eu acho que eu mostrei isso já na aula passada. Mas, tudo bem. Então, eu tenho um gráfico aqui. Eu vou desenhar aqui e mostro para vocês. Tá? E aí, nesse gráfico ele fica o que a gente chama de é ele vai aumentando à medida que você aumenta o número de pessoas participantes. Vamos dizer assim. Só apagar aqui que sai pouco. A senhora já mostrou na aula passada o desenho até no seu celular. Isso! É isso que eu estou fazendo aqui de novo. Pronto. Pronto. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui esse gráfico. Vocês estão vendo a setinha que eu coloquei aqui em cima? A setinha aqui, no meu dedo que está mexendo. Isso significa o quê? Que à medida que eu vou aumentando o número de pessoas, vamos dizer, trabalhar com a altura, quanto que eu sei que seria o número suficiente para a minha pesquisa. Então, existe um cálculo que você vai colocando ali. Lógico, isso vai avaliar de acordo com o estudo. Isso vai mudar de acordo com o estudo. E aí, eu vou, vamos supor, com uma pessoa, se eu colocar duas, o resultado já vai mudar. Se eu botar três, já vai mudar. Se eu botar cinquenta, já vai mudar. Se eu botar cem, se eu botar duzentos, se eu botar mil. Aí, vamos supor que, dependendo do estudo da população que eu tenha, quando eu cheguei em cem, aquela curvinha que estava subindo, ela normalizou, ela ficou retinha. significa o quê? Que tanto faz eu pegar cem, duzentos, trezentos, um milhão, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, isso ajuda, a estatística vai estar ajudando justamente a você não estar perdendo tempo em relação a estar coletando dados desnecessários, gastando dinheiro desnecessariamente. Vamos supor, nós da biologia, que a gente estuda muitos organismos microscópicos, dependendo da área de atuação, um exemplo são plântons marinhos, são organismos microscópicos que vão estar ali na água do mar ou em rio também. E aí, eu precisaria coletar a água do mar do mundo todinho para poder fazer um estudo ali sobre determinados organismos. Não, eu posso fazer o seguinte, eu coloco aí nesse cálculo que me determina que, vamos supor, em mil litros de água já são suficientes para eu poder avaliar ali no meu estudo. Ou então, um litro de água, porque um litro de água de organismos microscópicos pode ter ali milhões de organismos. né, isso ajuda bastante. Sim, os fatores de confusão que eu achei que eu já tinha falado, mas na verdade eu falei no meu curso e por isso que eu estava confundindo. Então, os fatores de confusão ou confunding factors. É o que a gente estava falando agora no exemplo que eu estava dando da dieta, né, quando estava medindo a altura das crianças, que no caso, classe social estaria sendo um fator de confusão. Como assim? Então, se você quer conhecer como que a variável A afeta B, no caso, como que a dieta ali no almoço, né, trazendo o exemplo para cá, afeta as crianças, só que a variável C também afeta D, só que você não viu a influência de C. Então, a gente diz que C é o fator de confusão. Então, se a gente não tivesse visto essa questão da classe social, a gente ia chegar lá no resultado B e a banca ia dizer, não, mas o que influenciou não foi A. Existia um outro fator, que no caso aqui foi a classe social, que estava influenciando e vocês não coletaram. Vocês não identificaram que existia este fator de confusão aqui, certo? Então, tenham atenção para que não existam informações que não foram coletadas e acabem influenciando no resultado de vocês e a banca identifique, né, e o seu trabalho vá por água abaixo. Então, você quer saber se em duas comunidades com níveis diferentes em nutrientes diferem no teor de açúcar no sangue. Você mede de manhã uma população e viaja para a segunda comunidade, onde chega ao fim da tarde e vai lá medir o teor de açúcar no sangue. Que outros fatores podem afetar os valores de açúcar no sangue medidos? Vamos trabalhar melhor esse exemplo. Eu pego, vou, coleto meus dados bem cedinho aqui em João Pessoa, né, de sete até oito horas da manhã eu fico coletando a glicemia das pessoas, dos voluntários, e aí quando eu termino eu organizo minhas coisas e viajo para Patos, né, cinco horas de viagem chego lá, almoço, lembrando que eu terminei aqui às oito, né, então a gente vai ter aí chegar de uma, duas horas da tarde que vai almoçar, fazer tudo, né, dar ali umas duas, duas e pouco. E aí, nesse horário que eu cheguei e organizei tudo vou começar a coletar a glicemia lá da população de Patos. Então, conclusão da minha pesquisa, a população de Patos está diabética. Então, qual o erro desse estudo? E como contorná-lo, né, porque só apontar erro é fácil. Hein? Pessoas? Professor, eu acredito que o tempo da análise da coleta, porque o período de jejum, o período de jejum influencia no resultado. Então, a coleta de uma glicemia após oito horas já é, já é considerada alterada. Então, se o certo seria todos serem coletados no mesmo horário e com a orientação do mesmo tempo de jejum, porque mesmo sendo coletados no mesmo horário, digamos, todos às sete da manhã, mais cinco, passaram doze horas de jejum, então vai dar alterado do mesmo jeito, apesar do horário da coleta. Então, eu acredito que todos teriam que ser orientados a passarem pelo mesmo tempo de jejum e ser coletados no mesmo horário. E também comorbidades, né? Se um tem, se outro não tem, comorbidades. Não é, mas aí a comorbidade não iria influenciar na questão da população, ia ser um ou outro indivíduo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, trazendo essas coisas que a Tinalis falou de forma coerente, pensou direitinho, tá correto a linha de raciocínio, a gente faria o seguinte, vamos supor, eu faço aqui em João Pessoa, eu teria duas alternativas, fazer a pesquisa aqui em João Pessoa, né? Coletar meus dados, viajar para Patos e no outro dia fazer em Patos, ou então ter duas equipes, uma fazendo aqui em João Pessoa e outra fazendo em Patos no mesmo dia. Eu poderia estar utilizando o mesmo horário, vamos supor, eu chego um dia antes em cada local e digo, ó, gente, amanhã a gente vai fazer a coleta da glicemia do estudo que a gente está fazendo e tal, explicar tudo direitinho. Aí você pega e marca sete horas da manhã, independente do local, sete horas da manhã a gente vai coletar os dados. Conclusão dessa pesquisa, o pessoal de Patos está hipoglicêmico. Por quê? A finalista até já respondeu isso. E aí, gente? Vocês estão com preguiça hoje? Pois a aula vai terminar daqui a pouco, rapidinho, que vocês não estão participando. E aí, gente, então, vamos lá. Lembrem-se que é melhor vocês pensarem e participarem agora, porque depois vocês vão estar sozinhos, raciocinando sozinhos e não vai ter quem diga se está certo ou está errado. Mas se querem assim, tudo bem. Então, é o seguinte, se eu coletar no mesmo horário, o que é que vai estar influenciando? O estilo de vida de acordo com a região. Então, aqui, a gente é uma pessoa capital, né? tem um ritmo de atividade de trabalho, de área diferente de Patos. É uma cidade, entre aspas, grande. Então, aqui, facilmente, a gente vai encontrar pessoas que trabalham até 10 da noite. E aí, daqui que cheguem em casa, se organizem, jantem. Então, vai acontecer isso lá para 11 horas, 11 e pouco. Se a gente for coletar às 7 horas da manhã, beleza, deu em torno de 8 horas de jejum. É, geralmente, o indicado. Só que, se eu for para Patos, o ritmo de vida lá é diferente. As pessoas, geralmente, em cidades do interior, elas costumam dormir mais cedo e acordar mais cedo. Consequentemente, as refeições, no caso do jantar, vão ser realizadas mais cedo. Vamos supor que a pessoa jantou 6, 7 horas da noite. Quando for 7 horas da manhã, já foi 12, 13 horas de jejum. Então, essa pessoa já está entrando no estado hipoglicêmico. Então, o que seria o indicado para esse estudo? Chegar no dia anterior, orientar as pessoas e determinar que seria 8 horas de jejum em cada local. Só que, no caso, para a população de Patos, eu teria que fazer a pesquisa mais cedo para evitar que eles ficassem tanto tempo em jejum. Certo? Então, observem que são detalhes bobos, mas que vão influenciar completamente no estudo. Então, estes efeitos dificultam a interpretação dos resultados. Condições controladas e bom desenho experimental vão ajudar nesses casos. Quando você pensa exatamente quais são os fatores que poderiam estar influenciando ali no estudo, você consegue desenvolver bem a sua pesquisa. E aí, o que é que aconteceu nessa pesquisa que a gente estava falando? Aconteceram réplicas, ou seja, o que eu fiz em João Pessoa foi o mesmo que eu fiz em Patos, ou seja, coletar a glicemia onde todos estariam ali com oito horas de jejum. Independente da cidade, se fosse em Monteiro, se fosse em Alhandra, se fosse em Guarabira, seja lá onde for, sempre eu devo estar utilizando a mesma metodologia, porque só assim eu posso comparar os resultados. Isso chama-se réplica. Tudo que eu fizer no local, eu vou fazer no outro. Então, replicação implica fazer o mesmo número de medições da mesma forma em sujeitos diferentes, chamados de réplicas ou unidades experimentais. E aí, por que fazer réplicas? Porque existe variação. Como a gente falou agora, o simples fato de eu estar numa cidade do interior ou numa capital, vai existir variação, vai existir ritmo diferente da atividade diária. então, graças à variação, é necessário a gente fazer réplicas para que a gente possa avaliar os resultados. Outro exemplo, homens e mulheres diferem na altura? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, sim. Então, primeiro de tudo, a gente tem uma pergunta que gera uma resposta sim ou não. Então, já teria começado de forma errada o trabalho. Então, só que você, apesar da gente saber que existe, sim, variação, mas você quer testar a hipótese de que não existe diferença, que homens e mulheres têm a mesma altura. Aí, você pega um casal e determina a altura de ambos. Qual é o problema dessa pesquisa? a limitação só a esses dois indivíduos? No caso, a amostra. Ou seja, o número de pessoas que estão fazendo parte da pesquisa. Se, por acaso, eu pegar um homem e uma mulher que têm a mesma altura, pronto, uma hipótese foi aceita. Só que, não tem sentido esse tipo de estudo. Ele está totalmente equivocado. A amostra é muito insuficiente para você chegar a um resultado como esse. É igual você pegar, trazendo agora para a pandemia, você pegar uma pessoa que usou cloroquina ou então poucas pessoas que usaram cloroquina e venceram a COVID e querer dizer que foi exclusivamente o uso da cloroquina que fez aquelas pessoas saírem daquele quadro. E não simplesmente o fato de que o organismo delas reagiu bem. Então, é necessário sim, um número, uma amostra muito maior, pesquisa controlada, para que realmente você possa indicar que os resultados realmente são comprovados. estudos. Então, nesse estudo aqui, o que é que eu poderia fazer? E aí, trazendo para esse exemplo do gráfico que eu mostrei agora há pouco para vocês. Eu pego, e eu acho que foi nesse exemplo que eu falei, mas se eu já repetir, vocês me avisam, tá? Se eu já falei isso. Eu pegar, vamos supor, alunos de graduação lá da Santa Emília, só os alunos de enfermagem, e aí eu quero saber a altura deles. Eu já falei isso para vocês? Esse exemplo? Não. Não? Então, tá. Então, eu vou pegar alunos de enfermagem lá da Santa Emília, vamos supor que tem mil alunos lá, os de enfermagem correspondam a, sei lá, 500 alunos. Metade da faculdade são os alunos de enfermagem, né? Porque tem turma amanhã e nu. Então, eu vou pegar 10 alunos do sexo masculino, 10 do sexo feminino. 20 pessoas. Será que seria suficiente para 500? Então, pode ser que eu veja que seja pouco. Ah, então eu vou pegar 50 pessoas, tá? 25 de cada sexo. Botei lá na estatística, ah, 50, ok. Só que agora eu não quero mais só os alunos de enfermagem. Eu quero da faculdade toda, os mil alunos. Então, os 50 seria suficiente? Ou eu preciso aumentar? hein, gente? Eu acredito que precisa aumentar, professora. Precisa aumentar? Então, vamos supor que eu vi que 80 era suficiente. Aí, agora, eu não quero só saber a altura dos alunos da Santa Emília, eu quero do bairro da torre. se bem que a gente nem está mais na torre, não sei. Não, ali é torre ainda, eu acho. Ali perto do HNSN, onde a faculdade está. Mas vamos supor que seja a torre. Então, eu quero avaliar essa questão da altura no bairro da torre. As 80 pessoas seriam suficientes? Não, ainda não. Teria que pegar pelo menos um percentual maior relacionado ao número de habitantes do bairro, né? Isso. Um bairro, com certeza, vai ter mais de mil pessoas, né? Porque eu peguei, né? Considerando a faculdade tendo mil alunos. Então, vamos supor que ao invés de 80, eu vejo que 200 pessoas são suficientes. Só que agora eu não quero ficar só no bairro da torre. Eu quero ver em João Pessoa. E aí, como é que eu poderia fazer? Agora tem um detalhe a mais aí que vocês precisam observar. o que é que vocês acham? Eu acho que poderia correlacionar as faculdades do ensino para os alunos da faculdade. Não, mas eu não estou mais com faculdade. Não é só faculdade. Eu quero população em geral. E aí? E aí? os que estudam e os que não estudam, né? Ou não? Não, esqueça quem estuda. Eu estou avaliando população, não é quem estudou ou não. Eu quero ver a altura da população, não de alunos. caiu? Caiu? Ah, a minha conexão caiu. Não, eu estou te ouvindo. Apareceu uma tela aqui carregando para mim. Não sei se foi a sua ou se foi a minha. Não, a minha está ok. Então, vamos lá. Eu vou pegar como eu quero agora para João Pessoa, eu não preciso pegar 100% de João Pessoa, né? Eu tinha levado em consideração que para o bairro da Torre seria 200, não foi o que eu falei? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso verificar que dos bairros que existem João Pessoa, cinco bairros sejam números suficientes. Eu não sei nem quantos bairros tem aqui, mas eu estou só usando de exemplo, tá? Então, vamos supor que cinco bairros fossem suficientes. Então, em cada bairro eu pegaria 200 pessoas. Se eu quero agora para o estado da Paraíba, aí eu posso fazer o seguinte, pegar, vamos supor, cinco cidades do estado, nas cinco cidades pegar cinco bairros, em cada bairro pegar 200 pessoas. Se eu quero a nível Brasil, eu posso trabalhar da mesma forma, pegar os estados dentro dos estados, pegar cinco cidades, em cada cidade pegar cinco bairros, em cada bairro pegar 200 pessoas. Certo? Mesmo que a coisa seja muito gigante, eu não preciso pegar o todo. Eu organizo para ter meus dados mais corretos, vamos dizer assim, meus resultados serem fidedignos. Ok? Deu para entender? Então, em vez de pegar um, eu pegar dez casais. Então, e no caso, a gente viu a nível maior, a nível Brasil, que trabalharia de outras formas, usando réplicas. Então, tudo que eu fizer aqui em João Pessoa, eu vou fazer em Pátios, em Campina Grande, em Guarabira, eu vou fazer lá no Ceará, eu vou fazer em São Paulo. Certo? Então, tudo exatamente para poder comparar. Então, trabalhar com réplicas é uma forma de gerir variação interindividual. Quanto maior o número de réplicas, maior a nossa confiança que a diferença não é devido ao acaso. Por quê? Porque a gente está fazendo exatamente a mesma coleta de dados em ambos. Então, a estatística é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados, justamente para que vocês não tenham problema em analisar aqueles resultados depois, porque você coletou de forma errada. Randomização, vocês já ouviram falar? Eu não. Ninguém? Ninguém? tem gente. Não. Vamos lá, então. Na verdade, vocês já ouviram falar, vocês só não estão associando, tá? Como assim? Muitos de vocês já, por exemplo, devem ter jogado videogame, tá? Ou mesmo viu alguém jogando. todo mundo conhece, mesmo que não tenha jogado, mas já ouviu falar de jogos de luta, tá? Seja de computador, seja de videogame. E aí, existe uma opção, ah, eu estou sozinha, só tenho eu para jogar. Então, você vai ter um adversário, que vai ser o computador, que vai lá manipular o seu adversário. E aí, você pode deliberadamente escolher com quem você vai lutar contra, né? Ou você pode colocar na opção random ou aleatória, certo? Então, randomização é uma coleta aleatória. E aí, como que seria isso? Você pega essa, no caso de um jogo, o computador que vai escolher quem vai ser seu adversário. E na pesquisa, você também pode estar fazendo isso. Um exemplo, para eu escolher quais cidades iriam estar fazendo parte do meu estudo anterior, eu posso estar fazendo o seguinte, um sorteio, né? Então, de forma aleatória, de forma randomizada, eu vou puxar cinco cidades para ser aquelas que vão fazer parte do meu trabalho, para não ser uma pesquisa tendenciosa. Um exemplo, eu sei que cidade XYZ só tem pessoas altas, então eu vou pegar essas três cidades para poder estar fazendo minha pesquisa. Não, né? Então, você faz de forma randomizada ou aleatória. E aí, aqui nesse estudo, você quer saber quem vai ganhar as próximas eleições para governador, se é Pelé ou Jô Soares. E aí, você pega a lista telefônica da Paraíba e telefona para o primeiro número de cada página par. você criou um critério, mas você não sabe se vai ser homem, se vai ser mulher, você não sabe quem vai estar do outro lado daquela linha. Se a gente considerar, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil porque as pessoas acham que não se deve conversar sobre política. Não, deve-se sim. Não deve conversar sobre política, futebol é religião. Não, sobre política é extremamente importante porque a população precisa entender quem as governa para poder cobrar de forma adequada e saber também quando for votar das pessoas que estejam qualificadas para o cargo. Um exemplo agora, nós temos um presidente que sempre falou com todas as palavras que não entendia de nada e mesmo assim alguns acharam que ele era a melhor pessoa mais qualificada para governar um país. Estamos vendo o resultado aí. E infelizmente caiu logo na pandemia e a gente está vendo os números que mostram a ineficácia e desqualificação de um gestor à frente de um país. Trazendo aqui para o exemplo de Pelé e Jô Soares, Pelé calado é um poeta. A gente sabe que é uma pessoa que não entende de muita coisa a não ser de jogar futebol, mas no futebol ele fez muita coisa e devido a isso com certeza ele teria muitos votos simplesmente porque ele foi um ídolo do futebol. Só que aqui seria um cargo para governador uma gestão de algo e não um esporte. Já Jô Soares é uma pessoa culta, uma pessoa que conhece muito sobre cultura, política, tradição, entre outras coisas. Então, teoricamente, lógico, isso também não é algo que necessariamente vai ser, mas teoricamente seria uma pessoa mais qualificada. Sim, e aí só para concluir aquele raciocínio que política não se discute, política se discute e sim, religião se respeita e futebol cada um gosta do que quer. Então, pega na lista telefônica e você vai estar ligando lá para saber quem iria ser a escolha para governador dessas pessoas. só que a randomização pode ser utilizada em alguns casos, mas em outros não. Então, é necessário a gente ter cuidado e atenção quando for definir isso. Então, no caso aqui, o problema da randomização, os eleitores de Campina Grande, eles são representativos do Estado? Se eu peguei a lista telefônica de Campina, a gente sabe que não. Nem João Pessoa, que é a maior cidade de eleitorado aqui do Estado, ela não representa 51%, quanto mais Campina Grande. E outra coisa, a gente sabe que as ideias dos campinenses em relação aos pessoenses são bem diferentes na questão de cargos. Geralmente, o governador que ganharia aqui em João Pessoa não seria o mesmo que ganharia em Campina Grande. Principalmente, se tiver relacionado a família Cunha Lima, que os campinenses é tudo doido, pelos Cunha Lima, mesmo no caso do Cássio, já ter perdido o mandato porque foi comprovado que cometeu crimes, e mesmo assim se tornou senador, não sei se ainda está, as pessoas idolatram pessoas que são comprovadamente corruptas. Outra coisa que a gente precisa observar, quem tem telefone e tem as mesmas preferências, lembrando que a gente mora num estado pobre, onde tem gente ainda que tem muita dificuldade até mesmo de ter energia elétrica, quanto mais de ter telefone. Então, quem está em casa vota da mesma maneira em quem está trabalhando fora, outro ponto a ser observado, se eu trabalho só em casa, não quer dizer que essa pessoa não trabalha, ela trabalha, só que ela trabalha em casa. Então, se essa pessoa trabalha em casa, ela vai ter uma perspectiva diferente, por quê? Porque ela não enfrenta o caos urbano, ela não enfrenta congestionamento, ela não vê a situação do transporte público, os buracos nas ruas, a segurança. Então, a vivência dela faz com que ela tenha uma perspectiva diferente daqueles que vivem o dia a dia observando tudo isso. um exemplo também no extremo é uma pessoa milionária querer dizer isso tudo é mimimi, não existe, não sei o quê, mas não existe caos urbano, mas ela só anda de helicóptero. Realmente, para ela, não existe, porque ela não está passando por tudo que a população passa. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, não é porque uma determinada pessoa é privilegiada, ela tem uma classe social avantajada, que ela só precise pensar no próprio umbigo. Então, a gente deve pensar sim em todos, principalmente porque a gente vive numa sociedade, num país democrático e laico. Então, vamos supor que eu quero fazer um estudo onde eu vou pegar a contagem de parasitas do sangue de uma ave que transmite doenças ao homem. Então, eu tenho lá uma ave que está transmitindo doenças aos seres humanos, ela tem um parasita lá e eu tiro, vamos supor, 50 ml de sangue daquela ave e vou estar triando o material, avaliando para ver se realmente é a quantidade de parasitas que tem naquela ave. E aí, eu chego de manhã, 8 horas da manhã, vou lá para o microscópio, fazer a avaliação, a análise, passo 5 horas analisando aquelas 50 ml. 5 horas depois, eu vou para a outra. Eu já estou vendo até o unicórnio, de tão cansado que eu estou com aquela luz do microscópio, o pescoço doendo. A gente precisa otimizar isso. E aí, a randomização, ela pode ser utilizada neste momento também. Como assim? eu tenho uma... Eu sempre esqueço o nomezinho dessa placa, tá? É uma plaquinha de vidro. Vocês conhecem placa de Petri? Já ouviram falar de placa de Petri? Não. É uma plaquinha redonda, tá? De vidro, onde se utiliza no microscópio para poder fazer os estudos, né? Colocar ali o material para fazer a análise. Só que aqui eu não vou pegar uma placa de Petri, tá? Eu vou pegar uma plaquinha assim, quadradinha, tá? E ela é toda dividida. Ela já vem de fábrica assim, toda dividida. Eu estou desenhando aqui no celular porque se eu for desenhar no computador com o mouse vai sair uma desgraceira, vai sair horrível. Aí aqui fica melhor, fica menos feio. Então, ela é assim, ó, toda dividida. tá? Os quadradinhos. E aí eu pego, sinalizo, né? Vamos supor, eu coloco uma numeração e letras do alfabeto para sinalizar dessa forma assim, ABCD, um, dois, três, quatro, cinco, tá? E aí eu observo que a cada, um dia que eu coletava 50 ml de sangue, e aí eu posso observar que 10 ml são suficientes. E em 10 ml eu só preciso, vamos supor, a plaquinha, ela vai ter os 50 ml, tá? Eu vou colocar todo o sangue que eu preciso estudar, já que é pouquinho. né? Então, dos 50 ml, eu, dentro dessas plaquinhas, pode ser que eu verifique que três sejam suficientes. Então, eu pego de forma aleatória e sorteio três plaquinhas dessas. Vamos supor que saiu 3B, deixa eu pintar aqui, 3B, depois eu mostro para vocês, tá? C4, né? 4C, 4C, e D1, no caso, 1D. Então, de todos os espaços, então, eu pego, ó, só preciso de três e para cada 50 ml que eu for fazer a minha análise, só isso é suficiente, tá? E, cada vez que eu for fazer, eu sorteio três quadradinhos, tá? E aí, eu vou ter uma média, e aí, eu faço uma regrinha de três. Se para 10 ml eu tenho X parasitas, para 50 ml eu vou ter Y, tá? E aí, eu consigo chegar no meu resultado. na randomização, neste caso, ela ajuda muito na hora da pesquisa, para você não estar perdendo tempo. E aí, a terceira questão das perguntinhas de hoje, como eu quero coletar meus dados? Então, você vai coletar através de quê? Vai ser prontuários, vai ser a literatura, através de artigos, onde vocês vão coletar os artigos, quais os critérios que vocês vão utilizar para usar aqueles artigos? Se for uma pesquisa de campo, você vai utilizar o quê? Vai ser um questionário semi-estruturado, você vai criar as perguntas para fazer uma entrevista, então, vocês precisam definir isso. E aí, você quer saber qual o efeito da qualidade alimentar na velocidade de atletas de atletismo? e aí, eu posso utilizar a randomização, vou fazer o seguinte, você distribui ao acaso os atletas por três tipos de alimentação disponíveis, eu quero avaliar a dieta A, B e C e verificar qual delas é mais eficaz no desenvolvimento do rendimento, na verdade, daqueles atletas. Só que, eu suspeito que a velocidade dos atletas varia de acordo com a idade. Então, como eu fazer um experimento levando em consideração este fato? E aí, o que é que vocês me dizem? Hein? Nada? Ninguém? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso categorizar a idade, já que eu sei que existe uma influência no rendimento de um atleta corredor de 100 metros rasos, por exemplo, de acordo com a idade dele. Então, o jovem de 15 anos, ele ainda está se desenvolvendo, sua estrutura osteomuscular, fazendo com que ele ainda não atinja o rendimento máximo da sua vida. Já pessoas com 25 anos, elas estão no auge, para atletismo, elas estão ali no auge da sua carreira. Já pessoas com 35 anos, elas já estão começando a perder rendimento, de forma geral. Lógico, existem exceções, existem, eu estou falando na média, tá? Então, a gente bloca em três grupos, atletas novos, aqueles de 15 anos, os de idade média, os de 25 anos, e os sênios com 35 anos. E aí, a gente pode fazer duas opções, com ou sem randomização. Neste caso, a randomização, ela não vai ser indicada para esse tipo de estudo. Então, no momento que eu coloco, primeiro de tudo, eu coloco a pesquisa sem levar em consideração a idade, então, já era minha pesquisa. Se caiu alguém na dieta A, vamos supor que caiu duas pessoas com 25 anos, então, só isso já vai fazer com que a dieta A, ela apresente melhores resultados. Mas não por causa da dieta, mas sim por causa das pessoas que estão naquela categoria. Então, eu preciso, né, eu não posso utilizar aqui a randomização. Por quê? Porque eu preciso definir na dieta A, pegar pessoas com 15, com 25, com 35. Na dieta B e na dieta C do mesmo jeito. E aí sim, eu vou poder considerar que aquela pessoa, ela teve um melhor rendimento, não porque ela estava na faixa etária que teria o melhor rendimento, mas porque a dieta influenciou naquilo. Uma outra coisa que eu posso descobrir é que, vamos supor, na dieta A, ela seja melhor para as pessoas que estão com 35 anos. Na dieta B, pode ser melhor para as pessoas com 15 e a C nas pessoas com 25. porque, como eu disse, elas vão ter necessidades, né, ósseos musculares diferentes e essa dieta pode influenciar nisso aí. Eu posso até descobrir mais do que eu queria com esse tipo de pesquisa. E calibração, gente? Vocês sabem o que é calibração? Hein? É o que tem que fazer tipo, na balança para que ela sempre dê o peso certo, para que ela não haja alteração, porque depois de um tempo ela vai meio que se desgastando, ela vai se descalibrando e tem que ter meio que esse conserto. Certo. Então, primeiro ponto, não acredite nos aparelhos, porque eles podem estar descalibrados e mostrando um resultado errado. Calibre eles. Então, calibração é quando você faz com que aquele aparelho ele realmente lhe mostre o resultado correto, tá? Então, aparelhos de pH, balanças, fita médica, kit para medir glicemia, metais e amostra de água, entre tantos outros, eles precisam ser calibrados. Exemplo de uma balança. Eu pego um quilo de chumbo e boto aqui em cima, né? Se essa balança me der 900 gramas, significa que ela está descalibrada. Se ela me der 1.500, ela está descalibrada. Então, eu preciso ajustar para que ela me dê exatamente um quilo. Isso se faz através da calibração, tá? Um exemplo são os kits para medir glicemia. eu não lembro se eu já falei nessa turma também, mas aquela fitinha de coletar glicemia, lógico, existem outros aparelhos mais tecnológicos, mas aqueles que ainda utilizam a fitinha. Então, aquela fitinha, cada caixinha dela, ela vem com a fita teste. E cada vez que você abrir uma caixinha, né? Que você for utilizar as fitas que estão ali dentro, você precisa calibrar utilizando aquela fita teste, certo? Por quê? Porque aquela fitinha teste, ela está calibrando o aparelho para aquele lote que são aquelas fitinhas que estão ali dentro. Então, às vezes, você pega, vamos supor, participar de um evento, alguma coisa maior que você vai utilizar várias caixinhas daquela. Aí, tem gente que pega só na primeira caixinha, calibrou, e depois passa o resto tudo e já usou 50 caixinhas daquela. E nenhuma das outras caixinhas você calibrou. então, pode ser que você esteja tendo um resultado errado na sua coleta de dados. Então, sempre que for utilizar uma caixinha diferente, calibre, tá bom? Então, o conceito de calibração é a verificação de uma medida de um aparelho usando como padrão uma amostra com um valor conhecido. Como eu dei o exemplo de uma balança, eu pegar um quilo de chumbo, botar ali na balança e ela tem que me dar um quilo. Se ela me der qualquer valor diferente disso, ela tá descalibrada e aí é necessário fazer a regulação ali. Existem, né, diversas empresas que trabalham com tipos diferentes de equipamentos que servem justamente para a calibração deles. Alguns equipamentos utilizados em laboratórios, eles possuem um kit próprio, né, alguns, por exemplo, da área de química, coisas do tipo, eles possuem um kit próprio para fazer esta calibração. Então, calibre os instrumentos de medida para evitar fatores de confusão, ou seja, para que no final o resultado da sua pesquisa esteja errado porque você não estava calibrando o seu aparelho. Então, imagine um aparelho de verificar a pressão onde ele está descalibrado, ele está dando dois pontos acima. Então, uma pessoa que estivesse com a pressão 120 por 80, ela estava apresentando ali 140 por 100. Então, já é, né, um indicativo de alerta, uma pré-hipertensão e aí você pegar o médico direcionar para a pessoa estar tomando uma medicação para baixar a pressão porque ele está achando que aquela pessoa está com a pressão alta quando, na verdade, era um aparelho que estava descalibrado. Certo? É muito importante ter esse processo de calibração. Então, calibre para ter certeza da exatidão e precisão, né? Então, se a gente estivesse comparando com um alvo, a gente precisaria, né, estar aqui no centro e não, né, de forma dispersa apresentando valores diferentes. E aí, a gente tem a questão da variabilidade intraobservador, que é a imprecisão ou inexatidão introduzida por erro humano, né? Então, pensar em soluções para evitar isso. Muitas vezes, dependendo do estudo, apenas uma pessoa coleta determinado dado. Por quê? Porque se várias pessoas coletarem, cada pessoa vai ter um jeito que vai influenciar naquele resultado, mesmo que seja mínimo. Então, às vezes, uma única pessoa avalia determinado resultado. Outra situação é criar protocolos. Então, criando protocolos, todos devem seguir a orientação e fazer da mesma forma, evitando, assim, que pessoas diferentes gerem resultados, né, simplesmente pelo fato de ser uma outra pessoa coletando, né, por uma técnica diferente. Um exemplo, né, um concurso de beleza, eu pego cinco homens para escolher entre essas três qual é a mulher mais bonita. Ou seja, levando em consideração a variabilidade interespecífica, pode ser que, dependendo da origem do homem, ele considere a mulher número um, a dois, ou a três, ou nenhuma delas como sendo a mais bonita. Então, isso vai variar por costume, cultura, da origem daquele indivíduo. E até por questão de gosto mesmo. Então, em concursos de beleza, por exemplo, né, Miss Brasil, Miss Universo, essas coisas, às vezes você tem uma pessoa ali que você olha para ela que você diz, não, eu conheço uma pessoa muito mais bonita do que essa que está aí representando o país, tá? Mas, para os critérios, né, da avaliação que aqueles jurados têm, eles vão estar dando uma nota de acordo com aqueles critérios, independente da opinião pessoal deles, certo? Então, a variabilidade interobservador é o erro originado pelo fato de vários observadores coletarem os dados. diferença nas leituras entre aparelhos também cai na mesma categoria. Então, como eu falei, utilizar protocolos, né, uma forma ali de todo mundo seguir o mesmo método vai ajudar a contornar esses erros. E no caso de aparelhos, utilizar preferencialmente o mesmo aparelho ou a mesma marca e modelo para coletar os resultados ali para não haver interferência. E aí, perguntem a si mesmo, na hora que vocês forem decidir como medir determinado resultado, qual é a precisão que você necessita? Um exemplo, você vai utilizar quilos ou gramas? Você vai utilizar quilômetros, metros, centímetros, milímetros? Então, qual a unidade que você vai utilizar? exemplo, eu vou fazer um estudo onde eu estou avaliando a questão, uma das coletas que eu vou fazer é a questão de peso em recém-nascido prematuro. Então, se eu estou trabalhando com peso de recém-nascido prematuro, eu vou trabalhar com quilos ou gramas? O que é que vocês me dizem? Essa é fácil, gente, não tem como ficar todo mundo calado, não. Quem? Pessoas? Pessoas? Quem, gente? Se você vai trabalhar com recém-nascido prematuro, você está trabalhando com a questão do peso dele, vocês vão utilizar quilos ou vão utilizar gramas? Por que eu vou usar gramas? Porque ele não chegou aqui ainda, nem todos chegaram ainda. Como é que é? Porque eles têm um peso menor. e às vezes podem ser que não tenham chegado no quilo ainda. Ah, mas se ele não chegou no quilo, eu posso usar zero vírgula, vamos dizer que ele tenha meio quilo, então zero vírgula cinco quilos. pode ser que seja também por questão de esquecer a palavra. Ah, esqueci. Tipo, para deixar mais certo, assim, entre aspas, e organizado, porque não sei, esqueci a palavra. tá, então vamos pensar mais um pouquinho. No caso... Tem a classificação do prematuro de acordo com o peso, né? Então, quem é prematuro geralmente não chega a alcançar o peso em quilos. Geralmente, ele está realmente em gramas, se for... Dependendo da classificação do prematuro. Não sei se é relacionado a isso, que a senhora queria saber. Não. Vamos lá. Se a gente estiver avaliando a questão do peso, de um bebê recém-nascido prematuro, a gente tem aqueles prematuros extremos, até aqueles prematuros que não são tão graves, vamos dizer assim. Principalmente para aqueles que estão com uma saúde mais debilitada, qualquer graminha a mais ou a menos faz uma diferença no dia a dia daquela criança. E principalmente é você avaliar a saúde daquele bebezinho para saber se ele está se debilitando ou se ele está evoluindo bem. Então, no momento que eu tenho a coleta de dados sendo utilizadas em gramas, então, vamos supor, o bebê hoje está com 423 gramas, amanhã ele está com 434, aumentou 10, sei lá, 12 gramas aí. Tá? Então, isso faz diferença para o bebê. Se você estivesse utilizando quilos, então, você tinha 0,3 e no outro dia 0,3. Mesmo se você utilizar 0,324, 0,336. Mas aí ia ficar um monte de números. Tá? E você vai ficar trabalhando por muito tempo com aquele bebezinho em questões de gramas. Um graminha mais ou menos ali, então, utiliza-se gramas. Já se eu estiver fazendo um estudo avaliando o peso de indivíduos adultos, eu utilizo quilos ou gramas? Quilos. Quilos. Então, vamos supor, eu tomei uma caneca de água, tem, sei lá, 300 ml de água aqui. Então, é 300 ml que aumentou no meu corpo se eu tomei um copo com água. Então, isso, para você fazer um estudo com adultos, grama não vai fazer muita diferença. Agora, quilos, sim. Então, de acordo com o estudo, decidam, vejam qual é a precisão que vocês vão necessitar para você decidir medir daquela forma correta. Porque, vamos supor, você precisa de uma balança mais precisa quando você estiver avaliando gramas. Então, um exemplo, essas balanças que a gente tem, pode ter até em casa, essas balanças digitais, ela mostra ali o quilo e apenas uma unidade das gramas. Se a pessoa tiver 99 gramas de diferença, quase 100, para um adulto ali não vai mostrar e não vai fazer muita diferença. Mas, para um bebezinho, quase 100 gramas, aquele bebezinho recém-nascido e dramaturgo, faz uma diferença enorme. Então, quem for fazer esse tipo de pesquisa, avalie essa necessidade. E lembrando que, sempre que for utilizar unidades de medida, de medida, também, se você for usar elevado a 5 elevado a 10 à quinta, então, todos os seus resultados vão ter que estar elevado a 10 à quinta, porque senão vai ter influência também nos resultados, que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, gente, última perguntinha de hoje, como eu quero registrar meus dados? Então, você vai registrar através de que? Vai ser de um caderno, você vai registrar no computador, você vai registrar numa ficha que você vai fazer, você vai registrar através de uma gravação, de uma filmagem, de uma gravação de um áudio, como que você vai registrar o áudio, desculpa, os dados de vocês, certo? Vocês precisam definir isso para colocar na metodologia também. Então, gente, por hoje é só, nos despedimos, ainda temos aí alguns minutinhos, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem. E aí, a gente se encontra na nossa avaliação. Deixa eu aproveitar, enquanto vocês vão pensando aí se tem dúvida, nossa avaliação na próxima semana vai ser o quê? Uma avaliação oral, já falei com vocês sobre isso. Terminando a minha avaliação com o pessoal do TCC2, que é no primeiro horário, quem já estiver disponível, a gente já pode começar para ir fazendo e adiantando a avaliação de vocês. Essa avaliação eu vou fazer uma videochamada com cada grupo do TCC, se você é só você, então vai ser eu e você só na hora da prova, tá? Então, quem for em grupo, crie um grupo e me coloque, tá? Você, sua dupla e eu. Se for em trio, o trio e eu, certo? E aí, eu faço uma videochamada através daquele link, daquele grupo e faço a avaliação de vocês, tá? A videochamada eu vou fazer pelo celular, pelo próprio WhatsApp, então não precisa vocês ficarem em computador nem nada. As perguntas da avaliação que eu vou fazer, seu título, né, para eu poder me orientar, eu quero que vocês falem um pouco do trabalho de vocês na questão da contextualização, qual vai ser a justificativa de vocês, qual a pergunta norteadora, qual a hipótese, quais os objetivos e qual a metodologia. Essas são as questões da prova, certo? Então, alguma dúvida? Qual dia vai ser, professora? Semana que vem. Sexta-feira. Tá certo. Tá certo. Cleia, e o TED? O TED, a gente não terminou a aula 3 hoje, aí eu vou estar enviando para vocês o link para que vocês estejam respondendo. Tá bom? A senhora vai mandar hoje? Não, hoje não. Vocês ainda vão responder, mulher. Eu vou estar enviando semana que vem, tá? Porque vocês precisam, né, construir, responder aí para poder colocar no TED. Então, semana que vem eu vou pegar um dia e deixar aquele, o link ativo o dia todo para, só lembrando, só uma pessoa do grupo precisa responder tá? Vocês teoricamente construíram junto, né, mas na hora de colocar ali só precisa uma pessoa, porque senão vai ficar repetido, porque são as mesmas respostas, certo? Tá bom, obrigada. Ok? Mais alguma dúvida? No caso, se for em grupo, só um do grupo vai responder o TED, né? Isso. Aí tem um espaço lá onde você vai colocar a pessoa que vai responder e coloca o nome de todos os integrantes do grupo. Certo? Tá certo. Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração, lavem bem as mãos, evitem colocar a mão no rosto quando vocês precisarem sair e nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.